O paciente que tem tontura geralmente pensa que tem labirintite. E faz sentido, porque as doenças do labirinto, as doenças vestibulares, elas causam realmente tontura. E geralmente, junto com essa tontura, vem zumbido, redução da audição, enjoo, náusea. Mas o que você precisa saber é que existem outras causas de tontura. Por exemplo, as doenças cardiovasculares, problemas de circulação, doenças cardíacas, insuficiência vascular, falta de circulação no cérebro. Tudo isso pode causar tontura também. Então, não pense simplesmente que uma tontura seja igual a labirintite. Não. Tontura sempre tem que ser investigada. Você tem tontura? Você tem zumbido? Tem náusea? Alteração da audição? Converse com seu médico otorrino-laringologista. Inclusive, ele vai ser capaz, ele vai ter a capacidade de avaliar, fazer exames específicos e descobrir se a sua doença está no labirinto ou se está em outro local. Por exemplo, no sistema cardiovascular. E dessa forma, te encaminhar por um especialista correto. Você gosta desse tipo de informação? Você gosta desse tipo de dica? Se inscreva aqui, me siga aqui, porque você não vai perder as próximas.